Você já se perguntou o que exatamente está recebendo quando compra uma garrafa de azeite? Extra virgem? Puro? Talvez não. Pode ser apenas uma garrafa de óleo adulterado e oxidado com muitos efeitos à saúde. Veja como escolher o caminho certo, assistindo até o final do vídeo. O azeite é um dos produtos mais falsificados do mundo, isso não se limita ao Brasil. Infelizmente, este é um problema global. Segundo relatos, a prática da falsificação começou há muitos anos por organizações criminosas italianas. Em agosto de 1991, um cargueiro turco transportou 22 toneladas de óleo de amêndoa do Porto de Ordu, na Turquia, para a região de Puglia, no sul da Itália. Os registros oficiais afirmavam que o navio continha o mais puro azeite grego. Possivelmente auxiliado por funcionários, o óleo de amêndoa foi desembarcado na alfândega e entregue à refinaria da Riolio, uma produtora italiana de azeite. Foi misturado com o produto legítimo, foi comercializado como azeite extra virgem da mais alta qualidade. Sempre que você está escolhendo um produto no supermercado, os rótulos nutricionais provavelmente são seu primeiro instinto. Mas pode não ser uma tarefa fácil. Você sabia que a maioria das garrafas, incluindo aquelas rotuladas como mel puro, são diluídas com xarope de milho com alto teor de frutose? O azeite extra virgem é outro item de mercearia comum que corre o risco de rotulagem enganosa. Antes de confiar cegamente no azeite de oliva extra virgem nas prateleiras das lojas, fique atento a esses sinais que podem ajudá-lo a diferenciar o azeite puro do azeite de baixa qualidade. 1. Procure um cheiro fresco e frutado Normalmente, o azeite extra virgem é feito simplesmente esmagando as azeitonas e retendo o suco. O óleo é prensado à mão sem o uso de produtos químicos. No entanto, algumas amostras no supermercado podem ser oxidadas, adulteradas com azeite refinado mais barato ou feitas de azeitonas danificadas, maduras demais ou processadas incorretamente. Então, claramente, o azeite puro não é processado e retém mais sabor das azeitonas saudáveis. Você irá reconhecê-lo pelo seu sabor frutado, amargo ou picante. 2. Procure selos com certificação Agências de certificação terceirizadas devem dar à sua garrafa de óleo o selo de aprovação. Essas agências testam seu pH, valor de peróxido, extinção de UV, teor de ácidos graxos, teor de esteróis, teor de cera, esteroides de hidrocarbonetos e pesticidas para garantir que atendam às suas necessidades. Se você encontrar o selo, significa que o azeite se qualificou como azeite extra virgem autêntico. 3. Veja onde o óleo foi produzido Vire a garrafa para ver de onde vem o óleo. Só porque é embalado ou produzido na Itália não significa que o óleo seja italiano. Os óleos vêm de todo o mundo e isso envolve muitas viagens. Para impressioná-lo, o rótulo pode até se gabar de que o óleo vem de vários países. Mas o óleo de melhor qualidade é aquele que passou o menor tempo entre a colheita e o processamento. 4. Opte por uma garrafa de vidro escuro ou uma lata de metal Boas marcas embalam os óleos em frascos escuros para protegê-los da luz. Você também pode optar por óleos que vêm em frascos opacos, pois a luz não pode danificá-los. As garrafas âmbar e verde ajudam a bloquear os raios ultravioleta, que podem estragar o azeite com o tempo, tornando ruim. 5. Desconfie do preço baixo O preço deve ser o fator decisivo, pois preços baixos geralmente indicam óleo velho ou de baixa qualidade. 6. Selecione azeites virgens Este óleo está em sua forma mais pura, sem impurezas e não é misturado com outros óleos para garantir que você obtenha o sabor e os benefícios para a saúde do azeite puro. Após seguir estas dicas, se você tem um azeite em casa e gostaria de saber se ele é falso ou não, você pode realizar os seguintes testes. Teste de aroma Coloque pelo menos 15 mililitros de azeite em um recipiente de vidro, que seja facilmente acessível ao nariz. Aqueça suavemente o recipiente com as mãos, em seguida, leve o recipiente ao nariz para sentir o aroma do produto. O que você deve sentir? Tal como o vinho, o azeite é conhecido pelo seu aroma. O verdadeiro azeite de oliva extra virgem é feito de azeitonas frescas, por isso deve cheirar a frutas frescas, verdes ou maduras, ervas recém-cortadas e flores silvestres. Teste de sabor Coloque 15 mililitros de azeite na boca e espalhe uniformemente com a língua. Inspire o ar pela boca e depois engula para sentir o sabor residual do óleo. O que você deve sentir? O azeite extra virgem tem três características principais, frutado, amargo e picante. Por se tratar de um produto fresco, essas características devem estar sempre presentes. Também é possível identificar se um produto é adulterado por meio de testes de laboratório, mas é caro. Por último, mas não menos importante, compre uma garrafa que você terminará alguns meses após a abertura. O azeite é um produto natural e, uma vez aberto, pode deteriorar-se devido à exposição ao oxigênio, à luz e ao calor. Enquanto uma garrafa fechada dura até dois anos, uma vez aberta, o óleo dura apenas alguns meses, portanto, certifique-se de comprar o tamanho certo da garrafa. Maior nem sempre é melhor. A propósito, você tem uma dica na qual não mencionamos aqui neste vídeo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Recomendo também que assistam outros vídeos do meu canal, o link já está na tela. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe-o, clique no botão gostei e se inscreva no meu canal. Vejo você em breve!